João capítulo 5 verso 1 diz assim Depois disso havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém Ora, em Jerusalém há, próximo a porta das ovelhas um tanque chamado em hebreu Bethesda o qual tem cinco alpendres neste jazia grande multidão de enfermos cegos, mancos, ressecados esperando o movimento da água porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água e o primeiro que ali descia depois do movimento da água sarava de qualquer enfermidade que tivesse estava ali um homem que havia trinta e oito anos que se achava enfermo Jesus vendo este deitado e sabendo que estava nesse estado há muito tempo disse-lhe queres ficar são? o enfermo respondeu-lhe Senhor, não tenho homem algum que quando a água é agitada me ponha no tanque mas quando eu vou desce outro antes de mim disse-lhe Jesus levanta toma o teu leito e anda logo aquele homem ficou são tomou seu leito e andava e aquele dia era sábado feche seus olhos por um momento Senhor nosso Deus e Pai eis aqui a tua palavra continua falando conosco e usa-me como um canal de bênção pelo poder do nome de Jesus amém glória a Deus amém? amém eu quero conversar com vocês sobre algumas coisas que podem ser muito valiosas dentro desse texto para aplicação deste dia nós sabemos que o texto bíblico ele é vivo que a palavra de Deus se renova no que diz respeito a aplicação amanhã alguém pode vir aqui com outra conotação para o texto ou com outra aplicação ou até mesmo eu mas hoje eu quero que você observe algumas coisas porque nós estamos vivendo períodos de muita solidão nós estamos vivendo períodos onde a quantidade de pessoas que estão ou que se aglomeram ao nosso redor continua sendo grande mas a sensação de solidão também cresceu muito o conforto hoje que uma casa oferece a insegurança hoje que as ruas oferecem levaram as pessoas para dentro de casa hoje poucas crianças brincam na rua a maioria das crianças hoje terminam suas atividades escolares e passam basicamente o restante do dia dentro de casa sim ou não? sim fazendo o que? conversando com seus pais se divertindo interagindo porque estão dentro de casa para serem participativas sim ou não? pois é elas estão mais pertos mas ficaram mais longe por que? celular televisão videogame computador certo? isso o marido normalmente chega em casa mais cedo porque ficou perigoso e ele chega para fazer o que com a senhora? nada não vai te fazer um carinho não vai te dar uma atenção não vai fazer nada ele vai ver a televisão que vai desestressar vai comer alguma coisa e vai dormir porque amanhã a lida começa de novo ou seja o que nós estamos vendo pessoas cercada de pessoas porém sozinha não tem com quem falar é ou não é? não fala porque hoje as pessoas não guardam segredo e você pensa assim não é hoje pastor nunca guardaram mas naquela época não tinha rede social uma fofoca prejudicava seu nome numa esfera muito pequena hoje uma foto da senhora roda o mundo é ou não é? uma notícia a seu respeito pode parar no exterior mesmo a senhora sendo anônima até a notícia e depois vira celebridade que é por bem que é para o mal ou seja não é novidade nenhuma que nós sentimos falta de gente certo? converse com alguém que está do outro lado do mundo aceite como um amigo na sua rede alguém que você nem sabe quem é que às vezes colocou uma foto que nem dele é ou nem dela é mas não converse com seus filhos não converse com sua esposa não converse com seus pais não converse não converse não converse digite porque digitar deixa você mais criativo deixa você mais corajoso isso tem homem que com o teclado na mão ele diz você é preciosa eu te amo se eu pegar você eu te rebento maluca vira você do avesso aí a mulher pensa caraca esse cara vai me reventar ele vai me virar do avesso ele vai encontra com ele e ele fica o teclado revelou a criatividade sim as pessoas se revelam por detrás disso então isso se tornou algo prazer você nunca era vista postou uma foto teve sete curtidas o que é sete curtidas é alguma coisa claro que é para quem não tinha nenhuma e foi só seis porque uma foi sua verso 1 do capítulo 5 havia uma festa entre judeus verso 5 do capítulo 5 estava ali um homem que havia 38 anos que se achava enfermo não é porque a sua vida está em festa que a de todo mundo está mas não é porque você está sofrendo que todo mundo sofre nós temos que aprender a lidar com os momentos da vida sejam eles festivos ou desastrosos ou de luto sejam eles agradáveis ou desagradáveis nós não somos o centro do universo enquanto muitos hoje estão festejando havia uma festa em Jerusalém e o tanque estava lá onde? em Jerusalém um local que estava em em para muita gente mas não estava para esse homem em Jerusalém Legenda Adriana Zanotto